O Rio de Janeiro após registrar prejuízo no ano passado, a situação da Light preocupa o setor elétrico. Rodrigo Viga. A situação da distribuidora de energia aqui do Rio de Janeiro Light é muito preocupante e uma solução precisa ser encontrada ainda esse ano para a empresa enfrentar o momento complexo e difícil. A avaliação foi feita aqui no Rio de Janeiro pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elvio Guerra. A distribuidora atende a capital e a região metropolitana. No ano passado, registrou um prejuízo de 5 bilhões 670 milhões de reais. O resultado da Light representa uma queda de 1.500% em relação a 2021. No ano de 2021, a empresa teve um lucro de 398 milhões de reais. A Light já está montando uma estratégia para manter as suas operações até a renovação do contrato de concessão. Esse contrato vence em 2026. A antecipação da renovação do contrato seria um dos caminhos, uma das alternativas para ajudar a Light a enfrentar esse momento delicado. Por ser uma concessão, a empresa não pode pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Presente em um mesmo evento em que estava Elvio Guerra, a também diretora da ANEL, Agnes Costa, avaliou que a solução para Light passa por uma divisão de ônus, ou seja, entre consumidores da área de concessão e a empresa que não consegue operar em determinadas áreas e regiões aqui do Rio de Janeiro por conta da presença de traficantes e milicianos, muitos furtos e gatos de energia. O diretor Daniel Elvio Guerra acrescentou que qualquer que seja a solução para a distribuidora tem que ser bem percebida e aceita pela população. A população tem que entender que vai ser pela melhora da empresa e também da concessão. Ele frisou que a situação da Light é premente e uma solução tem que sair logo, ainda neste ano de 2023. O caso da Light está em análise na ANEL, nós estamos olhando com toda atenção, ainda não temos uma solução, uma proposta de solução que depende também da própria empresa e do trabalho que ela tem que fazer também. Então ainda não temos um encaminhamento, o processo está em análise, mas depende, o que eu digo é assim, solução sempre tem. A gente espera que ao longo deste ano a gente já tenha aí uma definição de qual vai ser o encaminhamento. O CEO da Light, Otávio Lopes, disse nesta quarta-feira, em conferência, que o combate a furtos de energia e inadimplência é inviável nas áreas mais sensíveis da concessão da Light, onde a companhia não consegue entrar para cortar conexões irregulares e também cobrar faturas passadas, faturas retroativas. Do Rio, Rodrigo Viga.